Procurando bem Falta de maneira ela não tem Futucando bem Todo mundo tem piolho Ou tem cheiro de criolina Todo mundo tem um imame Usar olho Só a bailarina que não tem Nem unha encadida Nem dente-se com comida Nem casca de ferida Ela não tem Não livra ninguém Todo mundo tem remela Quando acorda às seis da matina Teve escalatina Ou tem febre amarela Só a bailarina que não tem Medo de subir Gente, medo de cair Gente, medo de vitígio Em quem não tem? Confessando bem Todo mundo faz pecado Logo assim que a missa termina Todo mundo tem um primeiro namorado Só a bailarina que não tem Suja atrás da orelha Suja atrás da orelha Bigode de groselha Calcinha um pouco velha Ela não tem O padre também O padre também pode até ficar vermelho Se o vento levanta a batina Reparando bem Todo mundo tem pé Só a bailarina Só a bailarina que não tem Só a bailarina que não tem Sala sem mobília Goteira na vasilha Problema na família Quem não tem? Procurando o bem Todo mundo tem Procurando o bem Todo mundo tem Todo mundo tem Oi gente! Hoje eu tô aqui com o Jake O meu cachorrinho novo Super fofo Pra gente dizer o nome da música Que eu cantei hoje no meu canal Você sabe qual que é, Jake? Jura? Ah, então tá O nome da música é Ciranda da Bailarina E se você gostou dessa música Curta, compartilha Se inscreva no meu canal Não deixe de seguir Todas as minhas redes sociais Um beijo E até a próxima, né Jake? Né? Tchau, pessoal!